Fala, meus queridos do CEMEAS VERDADES, estamos chegando para mais um programa quente dessa semana. Quem é que nós vamos procurar com a nossa loupa, hein? A nossa amiga inseparável. Quem será? Prefeita de Icó e Marca no PT. Greve de prefeitos. Uau! Quem já ouviu falar nisso? Semana agitada na política iguatuense. Vereador René Batista lá em Jucás dá mais um show na sessão de Câmara de Vereadores. E o prefeito Niki Chiluadil Júnior vai receber o prêmio dos melhores prefeitos do Ceará. Tudo isso nós vamos saber a partir de agora no seu melhor programa. Vamos começar trazendo aqui a nossa amiga inseparável que procura aqueles que precisam ser encontrados. É lógico, vamos nós. Minha loupa amiga, quem é que nós vamos procurar hoje? Hoje nós vamos procurar, procurar, procurar Antônio Almeida Neto, prefeito afastado lá do município de Acopiara. Vamos lá. Cadê tu, Antônio? Cadê tu, Bigodinho? Cadê tu, Antônio? Vamos procurar o homem. Daqui a pouco eu explico o porquê. Fica aqui perto de mim, minha filha. Fica. Olha, e aí para a gente começar, o inferno astral, não, nem inferno astral não, que eu não estou falando de zodíaco. A questão do prefeito afastado de Acopiara, parece que ele está andando em areia movidiça. Cada passada que dá, mais se afunda. Essa semana, o Ministério Público cearense recomendou bloqueio de todos os bens de Antônio Almeida Neto. Já oficiou aos cartórios, ao DETRAN e demais órgãos competentes. Além disso, o Ministério Público ainda recomendou manutenção do afastamento do prefeito. Paralelo a isso, na Câmara de Vereadores de Acopiara, está transcorrendo o processo de cassação do prefeito. Agora é onde ela entra, a lupa. Por quê? A dificuldade da comissão processante não encontra Antônio Almeida para intimá-lo para que ele apresente a sua defesa. Todo mundo sabe que na lei brasileira, todo mundo tem o amplo direito da defesa. Todo mundo tem o direito ao contraditório. E Antônio Almeida não está sendo localizado para ser intimado para apresentar a sua defesa. É por isso que a nossa lupa está procurando. Cadê tu, Antônio Almeida? Cadê tu? As dificuldades da comissão processante são muito grandes por esse motivo. Vamos esticar aqui para o lado do Nascente e vamos para a Icó. Eita menino, eu fico olhando assim, eu conheço a prefeita Laís Nunes, ela não me conhece. A prefeita lá de Icó, ela não me conhece, mas eu a conheço. E eu fico olhando, ela não tem cara de petista não. Ela não tem cara de petista. Mas, essa semana, ela embarcou no Partido dos Trabalhadores, num processo do senador, ministro Camilo Santana, que quer tornar o PT o partido maior do Estado, com o maior número de prefeituras. Com a adesão da prefeita Laís Nunes, o PT chega a 34. A meta do PT, a meta, aliás, do Camilo, é chegar a 50 prefeitos. Mas Camilo não quer apenas dominar o Ceará pelo PT. Camilo está querendo dominar o Ceará e, para isso, ele está fazendo conjunturas políticas, colocando partidos aliados para que ele possa ser o dominante. Hoje, sábado, o seu pai é empossado como presidente estadual do PSB 40. Nessa solenidade de filiação, ele já traz dez prefeitos com ele. Portanto, o Camilo Santana está fazendo exatamente o que os Ferreiras Gomes fizeram e ser o dominante na política cearense. Parece que Cid não está gostando muito disso, não. Porque, conversa-se nos bastidores que Cid está se reaproximando de Ciro Gomes. Homem, família é família. Você deixar um da família para ir atrás de outros, às vezes, não dá muito certo. Meus queridos amigos, vamos falar de um assunto muito sério. Muito sério. Na próxima quarta-feira, dia 30, está prevista uma paralisação dos prefeitos em todo o Brasil. A CNM, Confederação Nacional dos Municípios, está mostrando para as pessoas que os prefeitos, por causa do censo do IBGE, estão perdendo em volta de 35% do FPM, Fundo de Participação dos Municípios, que é a principal fonte de receita dos municípios, principalmente os municípios mais pobres. Os prefeitos estão dizendo que vão ficar de mãos atadas. Não tem como eles administrarem com essa estrondosa perda. E eles estão reivindicando 1,5% do montante para ser rateado em todas as prefeituras, para que possa melhorar a receita do FPM. A equipe econômica do governo Lula está dizendo que isso é inviável. É inviável passar esse recurso para as prefeituras, mesmo sendo reposição de perdas. Portanto, dia 30, os prefeitos pretendem fazer uma paralisação. A coisa é mais séria do que o que se pensa. Vem aí um novo aumento do salário mínimo. As prefeituras são obrigadas a pagar. Vem aí o aumento dos servidores públicos. As prefeituras são obrigadas a pagar. E aí os prefeitos dizem que não tem como eles se segurarem. Aguardemos para ver. Agora, enquanto os prefeitos estão lutando por isso, não, nós vamos paralisar a quarta-feira, porque quarta-feira agora é dia da greve nacional. Inclusive, 168 cidades do estado do Ceará aderiram a esse movimento. Enquanto isso, lá em Capistrano, sabe onde é Capistrano, aqui no Ceará? Pois é, o prefeito lá está bancando, está marcando e vai acontecer no dia 7 de setembro uma baita festa de forró lá no seu município, com gaviões de forró, é Cleiton Gavião e muitas outras bandas. Dia 7 de setembro. Qual o motivo da festa? Ah, para animar o povo, é para poder tal. E, segundo, comenta-se, ele vai realizar, o prefeito lá vai realizar, o cruzamento, o cruzamento de um cavalo quarto de milha do Wesley Safadão, o Dom Príncipe, é o nome do cavalo, com uma égua que o prefeito comprou em leilão por 116 mil reais. Já pensou? As prefeituras param no dia 30, reivindicando mais recursos. E o prefeito faz uma festa com o dinheiro da prefeitura para celebrar o cruzamento, casamento de um cavalo com uma égua. Vai entender. E a semana aqui no município de Iguatu foi extremamente agitada do campo político. Como que não passa de mágica? Na segunda-feira, a Câmara Municipal de Iguatu fez uma emenda, a lei orgânica do município e também o regimento interno daquela casa. Qual o motivo da mudança? A vereadora Eliane Brás, que é a primeira suplente de deputada federal, foi chamada para assumir a cadeira lá na Câmara Federal. Diz-se por aí que só são quatro meses. Vamos aguardar para ver. Mas existia na lei orgânica e no regimento que qualquer vereador que assumir um cargo eletivo, estadual, federal ou municipal, fora o da vereança, ele perde o mandato de vereador. Aí a Câmara, ligeirinho, ligeirinho, num intervalo de uma hora, fez duas sessões, emendou o regimento, emendou a lei orgânica e legalizou. No mesmo dia, Eliane pega o avião e viaja para Brasília e na terça-feira toma posse como deputada federal. Primeira suplente e agora efetivada como deputada federal. Agora vamos para alguns detalhes que acontecem através dessa posse. Primeiro, Ednaldo Lavor reapareceu. De repente o homem reapareceu e o que a gente tem notado é que ele está querendo aparecer. Aliás, está querendo não. Está aparecendo muito mais do que a Eliane. Está em todas, todas as vezes ele bota foto, bota ela lá no fundo de parede, né? É fundo de parede que chama, né? Pano de parede, lá no fundo. É quem dá entrevista, é quem ocupa mais espaço e daí por diante. Primeiro ponto. Segundo ponto. O prefeito Ronald Bezerra não compareceu nos eventos. Opa, opa, opa. O que é que está acontecendo? Ora, é um momento histórico. O Ednaldo está fazendo isso como um grande trunfo, um grande troféu, melhor dizendo. É um momento em que ele está... O cara ressurgiu. Apesar dos pesados, mas ele está usando isso a seu favor. E Ronald, o prefeito que é prefeito, porque Ednaldo o fez presidência da Câmara, não compareceu a nenhuma solididade. Para completar ainda as suspeitas do que tem algo estranho, Ronald, essa semana, exonerou o todo-poderoso Tárcido Cavalcante. Oita! Eita! Ronald Jobs, ei Tárcido, não quero mais seu serviço aqueletada. Ele já tinha tirado a Sheila, ele já tinha tirado outras figuras carimbadas e agora tirou o todo-poderoso, repito, Tárcido Cavalcante. O que será que está acontecendo na política iguatuense? O que é que está acontecendo entre Ronald e Ednaldo? Eu deixo aí para vocês dizerem nos comentários. Vamos para Jucás, porque lá em Jucás, mais uma vez, a sessão da Câmara de Vereadores foi bastante polêmica. E o vereador René Batista, eu vou chamá-lo a voz da oposição. Aliás, eu vou chamá-lo de a voz do povo lá de Jucás. O vereador, mais uma vez, levantou problemas bem picantes na sessão, bem polêmicos. Viatura do Demutran fazendo ultrapassagem em cima de faixas contínuas. E o mesmo Demutran já tinha multado em 1.500, 1.200, 1.600 pessoas por terem ultrapassado desse local. O vereador levou a questão do Vale Gás. Lembram que a gente falou a semana passada? Pois é, rapaz, muita gente sem receber o Vale Gás. Quer dizer, quando o vereador levou a denúncia, passou a receber. O vereador confirmou, confirmou a denúncia dos professores. E aí ele colocou lá um negócio de uma rachadinha. A rachadinha foi uma denúncia que ele fez e disse que vai levar ao Ministério Público. Rachadinha no pagamento dos professores da educação. Quer dizer, está piorando a situação. Agora, o que é interessante, o que eu acho bem interessante, nas questões que o vereador René tem levado à Câmara de Jucás é o seguinte. Ele sempre faz isso em prol do servidor. Ele é um vereador de oposição. E ao levar essas questões, por exemplo, ele está procurando beneficiar nessa questão da educação, o servidor que estudou, que fez concurso, que está apto a trabalhar. Ele já levou lá levantamentos, e foi aprovado, e está em vigor. Pagamento extra quando os motoristas viajam. Folga para motoristas, e daí por diante. É uma voz que, mesmo sendo da oposição, está trabalhando em prol do servidor público de Jucás, e está sendo atendido. Parabéns, René. Continue assim que você sempre vai ser notícia aqui no nosso programa. Notícia positiva. Se continuar assim, se escorregar, aí vai para a notícia negativa. Mas, por enquanto, nenhum registro de escorregão tem acontecido na parte do vereador René Batista. E, meus amigos, para encerrar, vamos para a Kichelô. Na próxima segunda-feira, vai acontecer a premiação lá em Fortaleza dos 30 melhores prefeitos do Estado do Ceará. E sabe quem é que vai estar lá para receber a premiação? Prefeito Adil Júnior, do município de Kichelô. Sabe qual é a colocação? São 30 escolhidos. Sabe qual é a colocação do Adil Júnior? Terceiro colocado. No Estado. No Estado. Terceiro melhor prefeito do Estado. Adil Júnior, lá do município de Kichelô. E o primeiro colocado, disparado na região Centro-Sul. Kichelô, a população está aqui, de peito estufado, por ter um gestor tão competente. E Adil Júnior, claro, está com seu ego extremamente alimentado. Ai, que inveja de Kichelô. Quem diria que nós, iguatuenses, íamos ter inveja de Kichelô? Pois é, eu particularmente tenho. E você? Também tem? Comente aqui também. Deixe sua opinião. Meus amigos, é o que nós temos para hoje. Gostou do programa? Curte, compartilha, comenta, indica para alguém, para que o nosso canal possa crescer cada vez mais. Um abraço para todos e excelente final de semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau.